Portuguesa nessa situação, né? Uma portuguesa que revelou tantos e tantos jogadores está nessa situação. Será que volta? Eu acho muito difícil voltar. A portuguesa, eu penso que assim como um clube, assim como uma pessoa, uma empresa e tal, se ela não souber o seu tamanho, vai meter o peso pelas mãos e vai quebrar. E eu creio que a portuguesa aconteceu isso. Ela, embora tenha grandes jogadores, grandes times, ela não pode se comparar financeiramente aos outros clubes. Ela tem um poder que tenha sido menor e às vezes não fazia isso. Eu joguei na portuguesa com o Enéas, com o Daniel Gonzalez, com o Zé Mário, com o Cardoso, com o Nelsinho, com o Wilson Carrasco, com o Caio. O Caio é um grande centroavante. Jogadores... Grande time, né? Grande time. O treinador é o Mario Travalini, quer dizer, então tinha o Everton, o Moacir, o Boleiro. Mas a gente tinha lá um salário que não se comparava aos outros times grandes, não. Porque, embora a gente quisesse ganhar mais, o próprio dirigente, os dirigentes da época, que eram empresários, eles seguravam a onda. Premiavam, é evidente, mas seguravam a onda. Eu acho que dali pra frente destrambelhou o negócio. E muita gente mandando também, onde todo mundo... Cachorro de dois anos... Não adiantou, vai. Tá certo.